Bom dia, a presidenta Dilma se reúne aqui no Palácio do Planalto às 10 horas com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Às 11 horas vai ser a vez do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e à tarde a presidenta recebe o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. E hoje também, às 11h30, vai ser assinado o contrato de concessão das BRs 060, 153 e 262, que abrangem o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Os trechos fazem parte do segundo lote rodoviário do Programa de Investimentos em Logística. A concessão vai gerar investimentos de mais de 7 bilhões de reais ao longo de 30 anos. A solenidade de assinatura do contrato vai ocorrer no gabinete do ministro dos Transportes, César Borges. Maraquenup, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto